Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu tô aqui com um aluno aqui no curso aqui no Rio de Janeiro e ele vai se apresentar aqui pra vocês. Boa tarde, bom, eu sou de Sorriso, Mato Grosso, capital do agronegócio e vim aqui em busca de mais conhecimento pra desempenhar meu serviço na cidade lá e no estado também, né? Fazer o meu trabalho. E o Disseu veio lá do Mato Grosso, dá quantas horas, Disseu? Lá do Mato Grosso pra cá, por Rio? Seria, eu vim de Leão, foi mais, foi 24 horas, 5 horas de voo, né? Mesmo assim, 4 horas, 5 horas de voo, pra vocês verem, São Paulo é 45 minutos. Isso, são duas, é, 2350 quilômetros, né, se fosse de carro. Isso, 2350 quilômetros, é muito chão, né? É muito chão, daria o que, 24 horas de ônibus? Não, dá mais, dá, vai dar quase, quase 48 horas de viagem. Quase 48 horas de viagem de ônibus. Me explica aí, por que que tu saiu lá do Mato Grosso e veio aqui na La Roca e revestimento fazer o curso? O que que te convenceu? Eu já te acompanho, me acompanho vocês há muito tempo já, pelo canal, né? Isso. E eu vim buscar mais conhecimento, porque é o que eu quero, agregar mais conhecimento, eu tenho um conhecimento, não de teto, forro decorado, essas coisas que eu vim buscar. Isso. Então, vocês fazem um belo trabalho e eu vim em busca desse também, participar e adquirir mais conhecimento pra você. Obrigado aí pelo belo trabalho. Mas deixa eu falar uma coisa, pessoal. O Disseu, ele já trabalha, tá? Com obras, não é isso, Disseu? Isso. Ele já trabalha com obras, ele tem uma empresa lá no Mato Grosso, lá em Sorriso, vamos falar Sorriso, ele tem uma empresa lá em Sorriso. Prestação de serviço. É, prestação de serviço de obra, na área de obra, né? Inclusive ele está lá executando obra de forro, não é isso? Só que ele trabalha com PVC, né? Isso. Minha área mais é forro PVC. Então, e outros forro também, como aquela obra de forro metálico, né? Metálico, tem serviço de divisória naval também. Você tem até um conhecimento, pessoal, na área de try-all, tá? Isso é importante. Por que eu estou falando isso, tá? Disseu? Porque tem muita gente, cara, que tipo assim, ela acha que ela não precisa investir em conhecimento. O teu investimento não foi baixo. Não, foi altíssimo. O teu investimento foi altíssimo. Eu creio que de passagem e estadia e refeição ficou muito, infinitamente mais do que o curso em si, né? Com certeza. Vamos três vezes mais do que o valor do curso. Do que o valor do curso, né? Isso. Eu tenho convicção que uma passagem de avião, né? A gente viaja de avião também. Então a gente sabe que uma passagem de avião não é barato. Aqui, pessoal, nós temos até uma pousada aqui próximo com um valor muito bom. Que eu recomendo, local, ambiente totalmente familiar, muito bom, muito agradável. Muito bom e barato, né? Comparado no hotel, é muito barato, tá, pessoal? Porém, são vários dias que ele está aqui no Rio e outra coisa, né? Passagem de avião não tem barato. Passagem de avião é aquele preço... Se torna caro o deslocamento. Não é? Não é chato de fazer serviço e vir para cá, não é fazer serviço. São dias que você não está lá trabalhando, né? E é uma coisa que eu falo, gente. Eu recomendo, ó. Pode vir fazer o curso que é de ótima qualidade, tá? Eu recomendo. Então, apesar de todo o custo, né? Apesar de todo o custo, o Diceu resolveu investir em conhecimento, né? Com certeza. Conhecimento nunca é demais, né? Às vezes a gente está trabalhando e acha que sabe de tudo e nunca sabe. Isso. Eu achava que sabia de uma coisa, eu cheguei aqui e aprendi mais ainda. Isso. Uma coisa bem interessante, tá? O Diceu, ele veio me perguntar uma... Não, ele veio me perguntar, não. Ele comentando, né? Que uma empresa lá, né? Falou assim para ele. Conta aquela história daquela empresa que você... Que o cara... Um rapaz me contratou para fazer um serviço dias atrás e queria que eu fizesse um outro serviço para ele. E aí eu falei que eu não tinha conhecimento, que não era a minha área desse serviço, né? Que ele queria. Ele falou, não, eu te coloco junto com outra pessoa lá, você já vai dar conta. Você é uma pessoa... Inteligente. É inteligente, você vai dar conta de fazer. Eu falei, não, mas eu quero primeiro fazer um curso nessa área que você precisa, para depois eu estar desenvolvendo o seu serviço. Sem qualidade, sem ter um conhecimento, como é que eu vou estar executando esse serviço? É super importante, pessoal. Nós nos preocuparmos em prestar um serviço, uma mão de obra com qualidade. E para isso, muitas vezes, foi o que você falou, ele chegou aqui, algumas coisas que ele viu aqui no curso, não era bem como ele pensava. Por quê? Porque às vezes a gente pode até executar uma obra... Mas estava fazendo de maneira errada. Fazendo de maneira errada. Sem ser dentro das normas, né? Isso. Isso exige para dar um respaldo para o cliente, para deixar o cliente mais satisfeito e a obra dele com qualidade e responsabilidade. E uma coisa também, pessoal, às vezes o cara está executando uma coisa certa, mas ele não sabe explicar para o cliente por que aquilo ali é certo. Ah, por que que tem que usar a An de Vero? Por que que tem que usar uma placa dupla? Por que que tem que usar uma RU, não uma AST? Uma RF, não uma AST? Então, isso faz uma diferença. Quando você chega para o teu cliente, você passa uma informação com ele, embasada em conhecimento. Não é isso? O que está o mercado de drywall lá no Mato Grosso? Que a gente está abrindo, né? Em plena expansão, em pleno crescimento, entendeu? Muito legal. É uma cidade ali, Sorriso, Novo Montu, Lucas, muitas cidades próximas ali que está em pleno crescimento. Por mais alguns anos aí, vai crescer muito. Então, tem muita obra nessa parte. Pô, legal. Muito bom saber disso, né? Porque uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Você viu que eu abri o curso aqui, né? Na abertura do curso, eu falei sobre isso. Eu estou há muitos anos falando. Ah, essa área vai crescer, essa área vai crescer, essa área vai crescer. E eu não estou falando isso baseado em astrologia. Eu falo isso porque eu tenho conhecimento com algumas fábricas, algumas empresas de grande porte, né? Então, a gente conversando, a gente está sempre sabendo das coisas, dos projetos, dessas empresas, né? Que nem eu falei de empresas que pretendem abrir novas fábricas aqui no Brasil e tudo, né? Então, a gente sabe que o Drael, mesmo apesar da crise, não está crescendo da maneira que deveria. Porém, é uma área que está crescendo. É uma crise que se instala no país, não é? Não é só um local, uma região. Não. Hoje é uma crise na geral. Isso. E o mais legal é que mesmo nesses anos de crise, o Drael continuou crescendo. Sim. Continuou crescendo. Então, isso eu acho muito legal. Então, posso ficar tranquilo que valeu a pena você sair lá do Mato Grosso, posso ficar com a minha consciência tranquila. Recomendo para quem tiver interesse, para quem vê o vídeo, quem vê o curso, pode vir se quiser vir, né? Porque existe um curso online também, né? É, existe também um curso online para quem está fora do Rio de Janeiro, né? É, e eu optei em vir pessoalmente porque eu queria ter um conhecimento, porque eu já não conhecia o Rio, né? Vim conhecer, fazer o curso, me aperfeiçoalizar e conhecer pessoalmente o meu vídeo. Legal também, pessoal, porque ele já vai fazer um outro curso, né? Um curso de armário. De armário, portas e portas e botina. Aproveitou que vai ter mais dois dias aqui no Rio e ele vai fazer armário e porta e botina. E ia ser os dois dias para mim fazer um tour pelo Rio, vou ficar fazendo o curso, não vou deixar para a próxima para mim fazer um tour. Legal, Disseu, muito obrigado aí, um abraço a toda a galera aí do Mato Grosso aí, pessoal aí da cidade de Suízo, um abraço aí a todo o pessoal aí, um abraço para todos aqui como nós. Somos louco por Dryon. Por Dryon, um abraço. Valeu. Valeu.